Meu nome é Mônica Silveira e eu sou uma das responsáveis pela capacitação dessas ferramentas da Clarivate pelo Brasil, em especial também do estado de Santa Catarina. Então, bem-vindo a todos, essa sessão já está sendo gravada para que depois vocês tenham acesso. Esses slides também serão disponibilizados e mais alguns materiais de suporte, certo? Então, também gostaria de conhecer um pouco de vocês, por favor. Eu sei que vocês vieram a convite da biblioteca, então provavelmente tem aqui alunos, professores, bibliotecários. Eu quero saber um pouquinho da área que vocês estudam, se vocês são de pós-graduação, se tem aqui algum aluno de graduação. Me contem, por favor, pelo chat. A Luísa até já colocou aqui o link do canal da biblioteca para vocês guardarem e o site também da Biblioteca Universitária da Udesc. Vamos ver quem está por aqui. Luísa Lazari, eu já me lembro desse nome, já conversei com você, Letícia, provavelmente no ano passado, quando eu fui aí. Bibliotecária da Udesc, eu estou apoiando de terminar o mestrado. Deixa eu ver, a Bárbara, mestrado em Administração. Afonso, Ciências do Movimento Humano. Tem também o Vinícius, doutorado em Administração. Deixa eu ver aqui, professor de pós-graduação, a Micheline. O que mais tem por aqui? Pós-graduação em Fisioterapia, Design Industrial, Educação, Ciência e Tecnologia de Alimentos. Tem bastante gente de áreas diferentes, deixa eu ver. Tem doutorado, bastante doutorandos por aqui, mestrandos também. Tem algum professor? Tem, né? Eu acho que eu vi aqui para cima. O chat começa a subir. Deixa eu ver. Ah, tem o Ricardo, professor de Geologia Mecânica. Legal, pessoal, deu para conhecer vocês. Então, como eu falei, eu vou iniciar com essa apresentação de slides. Deixa eu ampliar aqui. Acredito que já está aparecendo para vocês. Se puderem só me dar um ok. Acabei de ampliar a minha tela. Deu certo? Sim? Ah, a Daiane deu um ok aqui. Obrigada. Tem o Rodrigo também de gestão ambiental, que acabou de contar aqui para nós. Vamos usar ele. Legal. Deixa eu ver o que mais tem por aqui. Pessoal, além da Udesc, seja aluno, bibliotecário, professor da Udesc, tem alguém, fora o Rodrigo que comentou, que também é de outra instituição, seja em Santa Catarina ou em algum outro estado? Tem alguém que foi convidado, que de repente viu pelo Facebook, por algum outro lugar? Deixa eu ver. Ah, tem o Charles, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bem-vindo. Deixa eu ver. Tem mais alguém que é de fora? Tem a Paula, Fundação Catarinense de Educação Especial. Gabriel, UFRJ. Eu pergunto, às vezes, eu preciso saber se tem alguma instituição que está fora daquelas que tem acesso às ferramentas pelo portal da CAPES. Importante que eu saiba também. Ah, tem o Ícaro. E já fui aí, viu, Ícaro, no Instituto Federal do Ceará. Que legal. Deixa eu ver. O Oresto falou que eles divulgaram e-mails e redes sociais, é por isso que às vezes aparece convidados de outras instituições. Legal, bem-vindo a todos. Então, vamos lá, pessoal. O que eu vou trazer para vocês hoje? Nós dividimos, então, em duas sessões. Nessa primeira sessão, nós vamos conversar sobre essas três primeiras ferramentas que aparecem aqui, que são a Web of Science, o Copernio e a Derwent Innovations Index. Essas três primeiras fazem parte das bases de dados para buscas de artigos e análises bibliométricas da Clarivate. Então, nós vamos aprender hoje para que servem essas ferramentas e como você pode utilizar para melhorar a qualidade das suas pesquisas, para acelerar as suas pesquisas. Então, vamos ver como é que começa tudo isso. Para vocês, sobre quem é a Clarivate. Só para que vocês saibam quem é o fornecedor dessas ferramentas. Então, a Clarivate, esse nome, é um nome relativamente novo. Algumas pessoas, talvez, aqui, não tenham ouvido falar. Porque esse nome, ele tem aproximadamente uns três anos, um pouquinho mais de três anos. Antes, nosso último nome, nós éramos conhecidos como Thomson Reuters. Já foi Thomson, já foi EASY, que é o Instituto for Scientific Information. Então, só para que vocês saibam quem é o fornecedor. Houve essa mudança de nome. Mas nós já trabalhamos há mais de meio século com informação, citação e avaliação científica. Então, é isso que nós fazemos. A Clarivate, ela não é exatamente uma editora. Na verdade, como eu falei, nós somos uma empresa que trabalha com análise científica, com ranqueamento de revistas, que é o caso da nossa plataforma do JCR, que calcula o fator de impacto da revista, que é o assunto da nossa próxima aula. Temos as bases referenciais, que é o caso da Web of Science. Base de dados de inovação e patentes, que é a Derring Innovation Index. Ferramentas que fazem análises bibliométricas. Nós temos também uma divisão que trata da área de Life Sciences, que é Ciências da Vida, né? Tem como objetivo, por exemplo, bases para desenvolvimento de fármacos e biólogos, que é a nossa base do Integrity. Então, são vários recursos que a Clarivate disponibiliza, e alguns desses recursos estão assinados pelo portal de periódicos da CAPES, que é o portal que nós iremos acessar daqui a pouco para ter acesso a tudo isso. Até aqui tudo bem? Só falando aqui para vocês que podem manter a câmera desligada, porque como tem bastante gente e ultimamente está todo mundo em casa, isso acaba deixando a velocidade um pouquinho mais lenta, tá, pessoal? Então, vamos lá. E tudo isso que eu falei começou lá atrás com o doutor Eudin Garfield, esse senhor que está aparecendo aqui na foto. Ele foi um grande cientista da computação, que ajudou a empreender um índice de citações. O que é isso, Mônica, índice de citações? Fiquem tranquilos que a gente vai ver mais para frente o que isso significa. Serve para a gente ver qual que é o relacionamento entre os artigos científicos. Então, o que mais nos interessa é a Web of Science. Antes de eu começar a explicar, vocês podem me contar aqui pelo chat, por favor? Quem já conhece a Web of Science? Ah, Mônica, eu conheço, eu já faço pesquisa tem um certo tempo, mas eu vim aqui para aprimorar meus conhecimentos. Ah, não, eu já ouvi falar, mas eu nunca usei. Ou então, eu só ouvi falar, já tentei, não consegui. Podem me contar. Tem gente me falando que já usou, mas precisa aprimorar. Bárbara usou poucas vezes, deixa eu ver. Tem gente que já ouviu falar, mas nunca usou. Tem gente que... Eu acho que a maioria aqui já ouviu falar mesmo, né? Não tem ninguém que hoje é a primeira vez. Estou errada? Deixa eu ver. Pelo que eu estou lendo aqui, todo mundo já ouviu falar. Vamos ver o que significa, para que serve essa Web of Science. A Web of Science, pessoal, é uma base referencial de pesquisa. Então, vamos supor que você entrou lá na Web of Science e está fazendo uma pesquisa sobre tratamento de esgoto. Métodos de tratamento de esgoto no Brasil a partir dos anos 2000. Vamos supor, tá? Então, você fez lá a sua pesquisa e você vai encontrar os resultados em forma de índice, como está aparecendo aqui, neste canto aqui da tela. Vai encontrar um índice de resumos e situações na Web. Como assim? Quando a gente fizer uma pesquisa ao vivo, vocês vão ver comigo. Mas ele vai aparecer da seguinte forma. Vamos supor que eu encontre 10 mil resultados. Esses 10 mil resultados vão aparecer em forma de índice. Resultado 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. E aí, eu vou ver os metadados. O que é isso, Mônica? Vai aparecer lá para a gente ver. O nome daquele documento, o nome daquele artigo, o nome dos autores, nome da revista, onde foi publicado, o resumo. Ah, e você leu uns 3, 4 resumos. Puxa vida, isso aqui vai ser interessante para a minha pesquisa. Eu quero ler mais sobre esse artigo. E aí, então, eu vou te ensinar a como caminhar para o texto completo. Então, você vai encontrar os documentos. Isso, por favor. Porque fica travando, tá bom? É melhor para todo mundo, por gentileza. Ó, tem uma aluna que chegou agora, a Clary. Ela é do IFSC e nunca usou. Então, seja bem-vinda. Você já vai entender para que serve essa ferramenta. Então, pessoal, até aí tudo bem. Encontrei alguns resultados em forma de índice. Dei uma olhada no título, no resumo, o nome da revista, onde foi publicado esse artigo. Eu achei interessante? Vou querer caminhar, então, para o texto completo. E eu também vou encontrar, olha o que está escrito aqui, rede de citações, para eu verificar a evolução da linha temática. Como assim, Mônica? Vamos para um exemplo. Vamos supor que o Felipe, que está aqui participando com a gente, ele escreveu um artigo sobre tratamento de esgoto. Legal? Esse artigo foi publicado no ano de 2018. Só que quando o Felipe estava escrevendo, ele consultou outros autores, outros trabalhos. Quando ele fez isso, ele teve que citar esses autores que ele consultou. Aí o Felipe foi lá, publicou em 2018, com a fotografia correta, de tudo que ele consultou. Passou esses dois anos, veio, então, o Luciano e decidiu ler o artigo do Felipe, porque ele também precisava escrever o trabalho de conclusão de curso dele, por exemplo. E aí ele citou aquilo que ele leu no artigo do Felipe. Então, foi um autor citando o outro. Foi isso que eu falei aqui, nesse slide anterior. E o doutor Eudine empreendeu esse índice de citações. Você consegue ver todos os artigos relacionados àquele assunto que você encontrou. Vocês estão ouvindo bem? O Fábio falou que o problema não está ouvindo nada. Está tudo certo com o áudio? Qualquer coisa é só sinalizar. Talvez seja alguma coisa na conexão dele. Bom, e qual que é o conteúdo? A plataforma, ela é bem profunda. Então, a gente tem 16 bases multidisciplinares, tem conteúdo de mais de 34 mil periódicos. O que é periódico? Uma revista, uma revista científica, que tem uma frequência de publicação. Então, tem conteúdo das revistas, conteúdo de conferências, livros, revisões e outros documentos. Isso desde 1864. Só que acontece que o acesso a isso é do tipo de assinatura que nós temos. Então, o acesso que vocês têm, por isso que eu também perguntei se tinha pessoas de outras instituições, mas todas aqui eu vi que é o mesmo acesso. Então, há essas que eu separei aqui no cantinho da tela. Vocês têm acesso à coleção principal. A coleção principal, ela tem 22 mil revistas. Tem também conferências e livros desde mil e... O que a CAPES faz a assinatura para vocês? Faz assinatura de revistas. Então, essas que eu falei, em torno de 22 mil, vocês têm acesso. E também têm acesso a conferências desde 1945. Mas não é só isso. Além dessa coleção principal que vocês têm acesso, vocês também têm a outras bases que estão especificadas aqui. Que é a Derring Innovation Index, que eu comentei. A base de dados de periódicos coreanos da Rússia. E base de dados de periódicos da Cielo. Nossa, Mônica, como assim? Eu tenho acesso a periódicos, a revistas da Rússia e também da Coreia? Sim, você tem. Olha só, deixei aqui um pouco mais explicado. Pode pesquisar, como eu falei, na coleção principal. São as... Diversos assuntos, revistas multidisciplinares, tá? Desde, por exemplo, medicina até administração, até história, geografia. Vocês também... Pesquisas em revistas Cielo. Vocês aí já conhecem a base de pesquisa da Cielo, a biblioteca online da Cielo? Quem aí conhece? Muita gente já conhece. Então, vocês também podem fazer pesquisas utilizando essa base da Cielo. A diferença é que, colocando a opção da base da Cielo na Web of Science, vocês têm aquela oportunidade de ver a rede de citações e também fazer algumas análises bibliométricas, que eu já vou ensiná-los como funciona. E aí, como eu falei, vocês também têm acesso a conteúdos de periódicos da Coreia e da Rússia. Nossa, mas eu não sei ler coreano nem russo. Fica tranquilo, porque você pode fazer a sua pesquisa em inglês. Pessoal, é um conteúdo que vocês têm acesso. Lá na base, vai ter esse botãozinho aqui, selecionar uma base de dados para que você possa escolher qual deles você quer pesquisar ou se quer, de repente, pesquisar em todos ao mesmo tempo. Quando eu aprendo a utilizar as funcionalidades de pesquisa da coleção principal, que é o nosso foco de hoje, as outras já fica bem mais fácil, porque a interface da base é a mesma. A experiência dela não vai mudar. O que vai mudar, de fato, é aonde você está pesquisando. Alguma pergunta? Ficou claro para quem ainda não conhecia o que é o Apple Science? A gente já vai ver na prática, mas de toda forma, em poucas palavras, é uma base de pesquisa, uma base referencial. Ok? Nenhuma pergunta? Certo até aqui? Bom, se está tudo bem, então eu vou parar um pouco essa apresentação de slides e vou compartilhar com vocês a tela do meu navegador para a gente já acessar ao vivo essa plataforma. Então, vou colocar aqui, compartilhar a tela do navegador. Por favor, assim que aparecer a tela do portal de periódicos da Capes, tá? Ok. Então, para acessar a Web of Science e as outras ferramentas que a gente vai aprender, nós precisamos de um acesso autorizado. Lembra que eu falei? Isso vai depender da assinatura. Então, a Luísa, que está aqui na sala, ela pode me auxiliar nesse sentido, mas explicando rapidamente para vocês, vejam aqui que aparece que eu estou no portal de periódicos da Capes. Para quem não conhece esse portal de periódicos, todos os dias, de segundo a sábado, tem treinamento de como utilizar o portal de periódicos da Capes. Eu acho que aqui a maioria já deve conhecer mas vejam comigo que aparece que eu estou num acesso livre. Isso significa, quando está escrito assim acesso livre, que eu só vou acessar o conteúdo que está gratuito, digamos, no Brasil inteiro. Mas como eu comentei, vocês acessando essa plataforma para poder chegar na Web of Science, vocês têm um acesso diferenciado. É um acesso com assinatura. e para isso, ao invés de acesso livre, vai aparecer aqui o nome da sua instituição, seja a Universidade do Estado de Santa Catarina ou vocês que são de outros locais, como por exemplo, o Instituto Federal do Ceará. Para isso, você precisa de uma conexão autorizada, que é ou local ou presencialmente na instituição, ou agora, a realidade que estamos vivendo é o acesso remoto. A gente pode fazer o acesso remoto através do acesso CAF ou CAFÉ, não sei como é que você costuma chamar, ou através de algum acesso PROXY, por exemplo. Eu vou deixar a Luísa falar, ela colocou um link do YouTube aqui, acredito que sejam algumas das instruções de como fazer o acesso remoto do portal de periódicos, que às vezes, cada instituição tem uma forma. Luísa, você quer adicionar algum comentário? Oi, Mônica. Não, acredito que seja a forma que você vai explicar, não tem muito segredo, a gente também tem um tutorial ali no site, no canal da biblioteca, que pode auxiliar caso o pessoal tenha alguma dúvida de como fazer esse acesso do CAFÉ ali, tá? Obrigada, Luísa. Então, tem aí um link do YouTube, caso vocês tenham alguma dificuldade nesse sentido. Então, uma vez que vocês configuraram, ó, o Guilherme até comentou aqui, ó, é bem rápido, é só clicar no CAFÉ. Uma vez que você fez isso e apareceu o nome da sua instituição aqui, você vai descer a sua tela nessa caixa de busca, vocês estão vendo, ó, busca, e eu venho em base, porque a Web of Science é uma base, como nós conversamos até agora. Então, eu vou clicar em base e vou digitar aqui, ó. Nem terminei de digitar tudo, já apareceu Web of Science coleção principal da Clarivate Analytics. então, só clico e dou uma enviar. Se eu faço isso com o acesso autorizado, ele já vai me redirecionar para essa página. Eu sei que algumas pessoas já devem querer fazer ao mesmo tempo, mas eu aconselho que vocês já prestem atenção aqui na explicação, depois, como eu falei, essa gravação vai ficar disponível para que você não perca nenhuma explicação importante, tá? Então, cheguei aqui na tela da Web of Science. Esse passo a passo também está nos slides. Qualquer dúvida, eu vou deixar com vocês. Então, cheguei aqui. O que eu quero chamar a atenção logo de cara, pessoal? Primeiro, a interface da base está em português. Então, caso você entre pelo Mozilla Firefox, a interface está em inglês. se você quiser alterar para se sentir mais confortável para fazer essa pesquisa, você pode vir aqui no canto superior direito. Vejam, eu já alterei aqui para português. Então, eu alterei a interface, as funcionalidades, os botões. Segundo ponto para vocês prestarem atenção é que aqui apareceu o meu nome. Vejam só. Mônica, por quê? Porque eu já estou logada na base. Ah, Mônica, para eu fazer pesquisa aqui eu preciso estar logado? Obrigatoriamente, não. Mas quando você faz o seu login, você ganha alguns benefícios. Tem algumas vantagens de fazer, então, a criação. Deixei essas vantagens listadas aqui nos slides para vocês. Então, rapidamente, para vocês entenderem por que é importante. para eu chegar lá na Web of Science, primeiro, eu passei no portal de periódicos da CAPES, não passei? Se vocês já criam um login na plataforma, as próximas vezes que vocês forem acessar, vocês já podem ir direto colocando no navegador webofscience.com. porque se você cria o seu login na primeira vez através do acesso do portal de periódicos, ele já entende de onde você é e você pode fazer essa criação de login. Quando você faz essa criação de login, você automaticamente ganha um acesso roaming. Sabe quando você viaja e você pega o seu celular e aparece aquele R em cima, assim, quando você sai da sua cidade, parece aquele R de roaming. A mesma coisa. Então, vamos supor que o roaming que você criou é da Udesc, mas você saiu da Udesc, foi para casa, utilizou de um outro computador, de uma conexão Wi-Fi da sua casa mesmo, ou pelo seu celular, você digitou lá webofscience.com, você vai conseguir acessar através do seu login e senha. Então, essa é uma primeira vantagem. A segunda é você poder salvar o seu histórico e também criar alertas, porque a coleção principal, por exemplo, ela se atualiza de segunda até sexta-feira, todos os dias, de segunda a sexta. Então, hoje, você pode ter feito uma pesquisa, por exemplo, sobre COVID-19, que é um assunto que não para de chegar ativo. Só que na semana que vem, chegou um artigo novo relacionado a esse filtro de pesquisa. Para você saber disso de forma automática, ele vai te avisar por e-mail. Por isso que é importante a criação deste login e senha. Então, essas são algumas das vantagens da criação do seu login. Voltando, a terceira coisa para chamar atenção é, vejam aqui, se eu selecione uma base de dados. Está dando para enxergar bem a tela? Para ler? Sim? Legal. Então, aqui, para mim, que sou a treinadora, aparecem todas as bases, por isso que tem tanta coisa por aqui. Mas isso vai mudar de acordo com o seu acesso. Como eu falei, vocês têm acesso à coleção principal da Web of Science, depois, a Derwent Innovation Index, que é a base de busca de patentes. Mais para baixo, aqui, a base de periódicos da Rússia, a coreanos, que eu acabei pulando, está aqui para cima, periódicos coreanos, e a base da Cielo. Vejam que, à medida que eu escolho uma delas, vou clicar na da Cielo. Ele só vai recarregar a página e veja que a interface continua a mesma, por isso que eu falei que aprendendo a utilizar a Web of Science coleção principal, que é o nosso foco de hoje, já fica mais fácil de utilizar as outras também. O que vai mudar é algum ou outro campo, funcionalidade, pesquisa, tá? Então, vamos começar entendendo para que servem esses campos aqui de pesquisa. A Letícia está me perguntando, o portal da Capes não assina a Medline? No momento, não. Não através da nossa base, tá? Ele pode assinar, sim, Letícia, de uma busca diretamente aqui do portal, ok? Diretamente aqui do portal. Igual, por exemplo, a parte da busca pela Cielo, Cielo Citation Index. Você pode fazer a busca direto lá na Cielo ou utilizando aqui Cielo Citation Index. Vai mudar, então, algumas funcionalidades, algumas análises. É a mesma situação do Medline. Ok. Então, voltando para cá, vamos aprender como que eu faço as minhas buscas e o que que esses campos irão influenciar. Eu vou mostrar para vocês os campos principais. Ah, eu fiquei em dúvida em algum campo que a Mônica falou que eu não me lembro ou, de repente, ela deixou de falar algum deles e eu estou curioso para saber do que se trata. Bom, à medida que você encosta o seu mouse em cada uma das palavras, ele já te dá um resumo do que significam os campos. E uma dica que é bem importante, vejam que aqui ao lado do botão de pesquisa tem justamente dicas de pesquisa. Então, esse dicas de pesquisa, quando vocês clicarem aqui, vai abrir uma junta em português e descendo um pouquinho a tela. Eu tenho campos de pesquisa, então, todos eles estão aqui descritos com todas as explicações para que serve. Então, fica essa dica para vocês, clicando em dicas de pesquisa, ele vai explicar cada um. Vou mostrar para vocês aqui os principais que são este campo tópico é o que vocês mais vão utilizar, tudo o que vai funcionar como se fosse uma busca por assunto. Toda palavra, todo o termo que você digitar aqui, ele vai ser encontrado aonde, Mônica? Ele vai ser encontrado ou no título do documento, ou no resumo, ou nas palavras chá. Então, título, resumo, palavra chá. Diferente deste próximo aqui, ó, se você escolhe o campo título, essas palavras que estão lá na busca vão ser encontradas só no título do documento, o que fica uma busca mais específica. Você também pode usar esse campo título para a seguinte situação, vamos supor que você está em uma outra plataforma de pesquisa, você achou um documento e quer saber se esse documento está aqui na Web of Science, para você ver as citações que ele recebeu de documentos relacionados, fazer as suas análises, encontrar ajuda para o caminho do texto completo, por exemplo, então você vai clicar em título, copiar e colar o título do documento aqui, também dá para fazer esse tipo de busca. Agora, atenção para esse aqui, busca por autor. Ah, tem um professor, uma professora da Udesc que tem publicações na Web of Science e eu quero encontrá-la, encontrá-lo aqui na plataforma, para eu ver quais são essas publicações, ver se tem publicações mais antigas, mais recentes, eu quero encontrar um autor em específico. Se você quer fazer isso, você tem três possibilidades. Eu vou clicar aqui, em busca por autor, e aí vejam que eu tenho, como sempre, essa barra para eu digitar. quando eu for digitar o nome dessa pessoa, eu vou colocar sempre o sobrenome, espaço e iniciais do nome. Então, como se fosse assim, Souza C. Vamos supor que seja a Caroline Souza. Só que acontece que podem existir várias Caroline Souzas, pode ter um Carlos Souza, a Cindy Souza, pode ter aí Caroline Albuquerque, que é o nome do meio, e Souza, de várias formas. Então, para isso, você tem também essa opção aqui, vejam que aparece selecionar do índice. Quando você clica em selecionar do índice, aparece uma lista de A a Z para que você busque aquele autor pela ordem alfabética. Só que, ainda assim, pode ser que você corra o risco de encontrar uma pessoa que tenha às vezes nomes diferentes, porque ela de repente casou e decidiu inserir um nome e decidiu usar aquele nome novo para publicações. Enfim, podem ter variantes. Então, a forma mais segura, no meu ponto de vista, de fazer uma busca por autor é você vindo aqui nesta segunda aba. Olha só, busca por autor. Quando você clicar em busca por autor, neste caso, fica mais seguro. Por quê? Vocês vão ver comigo. Deixa eu só ele carregar. Olha lá, carregou. Então, o que eu posso fazer aqui? Vejam que dá para eu buscar por nome e também eu posso buscar essa pessoa pelo número de identificação dela. Então, quando o autor faz um cadastro no Researcher ID ou no ORC, de ORCID, não sei como é que você chama, ele vai ter um número de identificação, como se fosse um RG dele, só ele vai ter aquele número. Então, fica bem mais fácil você encontrar a pessoa. Ah, mas eu não tenho o número dele. É um professor aqui da instituição, mas eu não sei o número, eu quero procurar pelo nome. Sem problema. Então, você deixa em pesquisa por nome. E aí, aqui a diferença daquela primeira parte que eu fiz, a diferença aqui é que todo sobrenome que você escrever neste campo, ele será amarrado às possíveis iniciais. Então, não fica mais uma coisa aleatória, fica uma coisa combinada. Eu vou colocar aqui aquele exemplo. De Tei Souza. Aí, você sabe que tem um nome do meio que você pode já selecionar por aqui. Mas eu quero deixar só Souza. Então, deixei Souza por aqui. Agora, não dá para eu chutar uma letra. Toda letra que eu digitar aqui será amarrada ao Souza. Então, se for a Caroline, Carolina, olha lá, eu tenho várias possibilidades que eu vou selecionar. Quero deixar a letra C mesmo. dá para você incluir mais uma linha para colocar mais alguma possibilidade, algum nome alternativo. Mas eu quero deixar dessa forma mesmo, C Souza. Vamos ver o que vai aparecer. Vou dar o encontrar. E aí, ele vai te dar algumas possibilidades para que a sua busca fique mais específica. Então, primeiro, de que país essa pessoa é? não estou falando onde ela nasceu, tá? Eu estou falando a associação dessa pessoa. Por exemplo, pode ter um pesquisador da Udesc que publicou alguma coisa no exterior. Ele viajou para a Europa, fez uma especialização lá, fez uma colaboração por ali e fez essa publicação. Quer dizer que tenha sido no Brasil. mas eu quero encontrar a associação deste meu autor somente no vou selecionar aqui. Ele também já me dá a opção, aqui é opcional, se eu quero ou não escolher uma instituição em específico de uma pessoa. Mas eu não vou escolher, vou deixar assim mesmo. Agora eu vou dar o encontrar. Ok. aí você tem a possibilidade de continuar filtrando, aqui já deixa mais detalhes dessa pessoa. Novamente mais para baixo o nome da organização que essa pessoa pode estar associada. E também tem aqui áreas que são categorias, categorias do conhecimento. Ah, ele é professor de química, então eu vou selecionar aqui química. isso pode te ajudar a encontrar. E aí veja, eu encontrei, eu encontrei a Karine F. Souza, o Carlos Roberto, a Carmen, Cláudia. Aí todos eles, vocês podem ver que sempre aparece aqui um nome alternativo, sempre tem nomes alternativos. Documentos, então, a Cláudia Souza, ela tem 55 documentos na nossa plataforma. Ela começou a publicar, o primeiro foi lá em 98 e o último que ela publicou foi em 2018 e eu lhe deixo aqui para você os principais periódicos. Também tem essa setinha, publicações recentes, essa Carolina a Souza, ela fez a publicação esse ano mesmo e aqui ele te mostra algumas das publicações recentes só para te dar uma confirmação de que você achou aquela pessoa correta. Ok, pessoal? Então dá para vocês explorarem este campo de busca por autores. Alguma pergunta até aqui nessa questão de busca de autores? O que mais Mourinha? O que mais eu posso fazer? Então vou voltar aqui para a tela inicial. Bom, depois de conhecer este campo de busca por autor, eu acho que ficou claro para todo mundo, vocês também têm a opção da publicação da publicação. O que é isso? O que é esse nome da publicação? Aqui, pessoal, se trata do nome da revista científica, o nome da fonte de onde vem os artigos. Então quando eu clico aqui em nome da publicação, lembra que eu falei que na coleção principal a gente tem em torno de 22 mil revistas? É justamente isso. Aqui eu iria fazer a pesquisa então nas revistas. Eu vou colocar aqui um exemplo. vejam que eu comecei a escrever revista e ele foi puxando o nome das revistas que começam assim, né? Começando mesmo por revista. Eu vou escrever aqui acta, aí ele vai as revistas que começam com a palavra acta e assim por diante. Aí vamos supor que você queira fazer uma somente nos artigos desta revista aqui de horticultura, por exemplo. Qual que é a diferença? Neste caso aqui, eu vou colocar o nome dessa revista, eu vou encontrar não os artigos de qualquer outra revista, eu vou encontrar só dela e aí eu posso fazer combinações. Por exemplo, eu vou adicionar uma linha aqui, eu vou encontrar os artigos desta revista aqui de horticultura, mas eu só quero os artigos por exemplo, eu coloco aqui ano da eu quero artigos que são de 2015 até hoje, então eu coloco separado pelo traço 2015 até 2020 ou então de repente só de 2020. Mas eu ainda posso trabalhar mais nisso, se você selecionar mais uma linha, eu deixo o campo top, escrevo um assunto em específico e aí ele vai buscar essas palavras somente no título resumo e palavras-chave dos artigos da revista Acta Horticultural. Então dá para vocês fazerem essas combinações das linhas. Mônica, mas eu preciso fazer tudo isso no começo? Eu não posso escrever só aqui e seguir em frente? Pode, você pode fazer isso sim e refinar depois, a gente já vai ver isso em alguns minutos. Tem uma pergunta aqui do Charles, não sei se você vai comentar, mas eu gostaria de ver buscas pelos operadores boleanos. Sim, Charles, eu vou comentar, não é o nosso foco de hoje, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso já já. Bom, depois aqui do nome da publicação, que é o nome da revista, a gente tem também o ano, que a gente já viu, agência financiadora, ah, eu quero pesquisar somente projetos que foram financiados pelo CNPq, ou pela Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina. Enfim, aqui, projetos financiados por uma agência em específico. agora eu vou mostrar esse último para a gente já poder fazer algumas simulações, que é o Organização Consolidada. Esse aqui, pessoal, é bem interessante. Então, o Orestes, ele falou assim para mim, Mônica, eu gostaria de fazer um levantamento e ver quantas publicações a comunidade acadêmica da UDESC, isso incluindo os campos do interior, fizeram e que estão publicadas aqui na coleção principal da Web of Science. Eu usei a UDESC de exemplo, mas serve para outras instituições que estão cadastradas aqui na nossa plataforma. Então, como é que eu vou fazer? Se o Orestes está me perguntando todas as suas publicações, pensa comigo. Lembra que eu falei que no caso da busca por autor pode ter variações do nome das pessoas? Pode ter lá uma pessoa chamada Caroline Souza pode ser encontrada com o nome dela do meio, enfim, variações do nome. A mesma coisa vai acontecer com o nome da instituição. Então, aqui eu tenho muita gente online assistindo treinamento, a maioria da UDESC. Aí, vamos supor que o Diego Rafael, que está aqui assistindo, ele fez uma publicação numa revista renomada e quando o Diego publicou na revista, ele falou para a revista que ele era da Universidade do Estado de Santa Catarina. Legal, aí foi lá para a publicação. Só que aí a Cristiane, ela também fez publicação e quando ela associou a instituição, ela colocou o DESC, assim mesmo, em forma de sigla. Depois veio a Daiane e ela colocou o nome da universidade em inglês. Imagina só, cada um foi colocando de uma forma. Então, para eu poder responder a pergunta que o Orestes me fez, que é o levantamento total das publicações, eu preciso saber que nomes que eu vou colocar. Se cada um assina de um jeito, é para isso que existe organização consolidada. Você vai clicar aqui em selecionar organizações disponíveis no índice. E agora eu vou fazer uma busca Santa Catarina, por exemplo, para que eu encontre somente ao DESC. Vamos ver o que vai dar aqui. Santa Catarina, então, encontrar. Alguém fez algum barulho aí, pessoal, vamos manter o microfone desligado. Alguma pergunta, só mandar no chat. Tá bom? passou aí o ruído. Bom, voltando. Eu escrevi aqui Santa Catarina. Essa palavra, elas serão encontradas ou no título da instituição ou no endereço. Então, por exemplo, aqui a Secamargo não tem Santa Catarina no nome, mas eu estou falando de uma Secamargo que colocou Santa Catarina no endereço, por exemplo. Então, vamos achar a nossa. Cadê? Aqui, Universidade do Estado de Santa Catarina. Agora, eu vou apertar neste D. Dá dando para ver aí? Tem um D, que é um D de detalhe. Quando eu clico aqui neste D, vejam comigo o que tem o nome principal, Universidade do Estado de Santa Catarina, tem outros nomes mais populares, que foi justamente em inglês, abreviado, tem também o nome, desculpa, o endereço, o endereço que pode ser do campus principal ou não, isso vai depender de como foi cadastrada a instituição, o site, e agora, pessoal, vejam comigo quantas variações apareceram somente da Udesc. Olha lá. Então, tem gente que colocou o nome do campus do interior, aqui no caso de Joinville, Luiz de Camões, que deve ser uma cidade que eu não conheço, deixa eu ver o que mais tem por aqui, nome de programas de pós-graduação vinculado. Então, imagina, se eu fosse colocar, colocaram até engenharia florestal aqui misturado no nome, se eu fosse digitar tudo isso, seria impossível. Então, para que vocês possam buscar todas as publicações, capturando todas essas varianças que estão aqui abaixo, vocês vão apertar neste primeiro adicionar, que é o adicionar dessa barra mais laranja. Clicando neste primeiro adicionar, vejam que o nome foi parar aqui para baixo, Universidade do Estado de Santa Catarina, e agora eu dou um ok. ok. Dando esse ok, vejam que voltou lá para a tela inicial, e não fui eu, vocês viram que não fui eu que digitei, este aqui, este nome foi capturado do índice, puxando todas aquelas variantes. Agora sim, eu dou um pesquisar, e eu vejo qual eu tenho 4.885 publicações da Universidade da UDESC, que estão aqui na coleção principal. E aqui eu tenho tudo misturado, conhecimento, ano, nada, eu só fiz uma pesquisa no geral. Até aqui ficou claro para vocês? Está dando para acompanhar? Está tudo indo bem? Para entender essa questão da organização consolidada, vamos dando feedback aqui. sim? Ótimo. Agora, pessoal, eu já vou entrar nos detalhes que me pediram, dos operadores boleanos, mas eu quero mostrar para vocês que existem algumas possibilidades que eu posso fazer com esses resultados, tá? Então, eu encontrei aqui 4.885 publicações da UDESC. Do lado esquerdo, então, sempre na coluna esquerda, vocês vão refinar os resultados, porque ninguém vai ler tudo isso. Eu posso, então, começar a refinar, por exemplo, aqui por ano, então, em 2020, deixa eu até dar um... a gente tem 179 documentos que foram publicados agora em 2020. Qual que é a área do conhecimento que mais tem publicação? Foi veterinária. Eu acho que não tem ninguém aqui que é de veterinária, mas vejam que tem bastante publicação deles. Só isso, Mônica? Só tem engenharia eletrônica, agricultura, agronomia, ciência dos esportes e veterinária? Não, então, você pode apertar em mais opções e valores para ver outras áreas do conhecimento. Serve também para tipo de documento. Organização consolidada. Aqui eu estou falando que quatro, cinco documentos são da Udesc. Ué, mas eu não fiz um filtro falando que eu queria só publicações da Udesc? Então, por que está aparecendo aqui a federal? Por que está aparecendo a federal de USP, Rio Grande do Sul? Alguém tem algum palpite? Vocês viram, né? Eu busquei só as publicações da Udesc. Alguém tem algum palpite? Por que está aparecendo outras instituições? Vamos ver se alguém fala. É isso aí, Letícia. Ela falou publicações escritas em parceria. A Julie, parceria de produção. A Daiane, autores em conjunto. Exatamente, pessoal. Então, ainda que eu seja da Udesc, eu fiz uma coautoria em conjunto, publiquei em conjunto com alguém da Federal do Rio Grande do Sul, por exemplo. Por isso que aparece por aqui, tá? Inclusive, isso acontece também para países. Então, ainda que a Udesc seja do Brasil, a gente vai ver lá para baixo, vamos ver para a parte. Olha lá, tem publicações, claro, todas no Brasil, mas tem também instituições de colaboração dos Estados Unidos, Portugal, Espanha, Alemanha, como o Luciano falou, realmente não é exclusivo. Isso aí. O que mais eu tenho para poder filtrar? Ó, agências financiadoras. Então, eu quero ver de todas as publicações da Udesc, só as que foram pela Fundação de Amparo e Pesquisa de Santa Catarina, que foram 118. Então, dá para vocês filtrarem por aqui também, depende do seu objetivo, né? Por nome de autor, título da fonte ao título da revista. Então, onde tem mais publicação? Revista Urgimento, revista de estudos em artes cênicas, seguidos pela ciência rural. O que mais tem por aqui? Ó, um campo importante que eu já quero falar é esse idioma. O que que é esse idioma? Pessoal, qual que é o idioma internacional da publicação científica? Exato, é o inglês. Tá? Então, ainda aqui, vejam só, foram em torno de 4.800 documentos que a gente achou de pessoas associadas ao DESS, que a gente entende que são pessoas provavelmente do Brasil, né? Então, eu encontrei que 3.275 destes documentos estão com o texto completo em inglês. 1.496 com o texto completo em português. E assim por diante. O que significa isso? eu vou voltar aqui para cima para a gente dar uma olhada nos títulos, ó. Então, eu tenho aqui o número 1, o número 2, o número 3. Vejam que o título, o resumo, visualizar resumo. E as palavras-chave que aparecem quando a gente clica, eles sempre estão em inglês, porque o idioma internacional da publicação científica é o inglês. se você quer ter uma visibilidade internacional, receber mais citações, é importante que você se acostume a publicar em inglês. Tem revistas que publicam em dois idiomas. E a mesma situação quando você for fazer pesquisa. Quando você for fazer a sua pesquisa, é importante que você faça a pesquisa em inglês para você poder encontrar a melhor e maior quantidade de resultados. Pensa comigo, se o título, que é isso aqui, o resumo e as palavras-chave são em inglês e eu faço uma busca no campo tópico que procura justamente no título resumo e palavras-chave, se eu faço em inglês ele não vai, em português, perdão, ele não vai achar porque aqui está escrito em inglês. Agora, o texto completo deste documento, número 1, 2, 3, ele vai ser determinado por aqui. Então, este idioma é o idioma do texto completo. Legal? Deu para entender essa questão? Enquanto isso, alguém ligou o microfone. Deixa eu ver se eu arraixo essa pessoa para desligar aqui o microfone dela. Pronto, desliguei. Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Então, além de filtrar aqui pelo... A gente já vai fazer uma simulação por assunto, mas eu quero mostrar também que você pode classificar os resultados. Então, vamos lá. Eu achei aqui 4.855 resultados, mas eu quero ver só os mais recentes. Então, vamos colocar aqui por 2020. Refinar. eu passei para 1.79. Mas ainda é muita coisa, eu não quero ler tudo isso, eu quero deixar isso de uma forma um pouco mais inteligente para que eu comece a minha leitura, a minha análise. Então, você pode classificar aqui em cima. Vejam só, eu posso classificar estes resultados por data. Então, ele já está, né? Eu vou te trazer por data. Aqui, vejam que está até em amarelo, né? Porque eu selecionei por data. Nossa, Mônica, isso aqui é um artigo do futuro, então ele vai ser publicado em 30 de junho, mas já está aqui. É mais ou menos isso, viu, pessoal? Vocês que têm acesso à plataforma de pesquisa como o Web of Science, quando o autor, ele manda o seu documento para a revista, a revista já disponibiliza aqui na base. Ainda que não tenha ido a público, você que tem acesso ao Web of Science já pode verificar. Então, esse daqui é de junho, esse também é de junho, junho, deixa eu ver se tem aqui, maio, 30 de maio, é a edição da revista, 15 de maio, que é sexta-feira, né, que vai ser, e assim, então aqui por ordem de data, se você clica de novo, você vai ver o mais antigo desses 179, só que lembra que eu filtrei por 2020, né, por isso que aqui também é 2020. Por número de citações, você também pode filtrar para ver qual que foi o mais citado até agora, nesse caso aqui, ó, esses documentos eu filtrei por 2020, né, e ele já recebeu três citações, então sempre aparece aqui pelo lado direito o número das citações. Você também pode clicar aqui por total de uso, então aqui é uma contagem que a base faz, te mostrando desses 179, o que as pessoas que fizeram essa mesma pesquisa mais clicaram. Então esse daqui foi o mais acessado. Depois aqui, por relevância. Relevância significa o seguinte, quantas vezes aquela palavra-chave que você digitou lá na sua busca apareceu, quanto mais vezes essa palavra apareceu, mais relevante se torna o documento. E também tem aqui, ó, outros tipos de filtro, por exemplo, por ordem alfabética de nome da conferência, se isso for uma conferência, ou se for por ordem alfabética do título da fonte, que é o título da revista. Também dá para fazer por ordem alfabética do nome do primeiro autor. Então aqui em cima a gente faz a classificação, ok? Agora, antes de eu continuar a analisar resultados, eu vou voltar para a minha tela inicial. Vou apagar tudo isso aqui, então vou redefinir, deixar do zero. E eu quero fazer agora uma pesquisa por assunto. Então, quando eu for fazer essa pesquisa por assunto, é aqui que vão entrar algumas dicas de pesquisa. Eu vou colocar aqui tratamento de água. Eu escrevi tratamento de água em inglês, mas reparem que eu deixei essas palavras soltas, desse jeito mesmo, tratamento, espaço, água, né? Então eu vou pesquisar para ver quantos resultados aparecem. Acontece desse jeito, olha aqui, eu encontrei um número bem impossível. Eu encontrei 354.208 resultados. Acontece que eu não usei nenhuma estratégia de busca. Então, quando eu deixo as palavras assim, soltas, ele pode pesquisar tanto o tratamento quanto o água separadamente. Nesse número 1, achou as palavras juntas, nesse número 2, achou as palavras separadas, aqui, tratamento sozinho. Tanto o tratamento quanto a água são palavras que podem ser encontradas em diversos assuntos. Então eu posso falar de um tratamento de uma doença, água pode ter aí relacionado a diversas coisas, Biologia, química, enfim, diversos assuntos, até história. Para que eu deixe a minha pesquisa mais específica, vou voltar lá no começo, eu posso usar algumas estratégias. Então eu vou colocar uma estratégia aqui que são as aspas. Agora, com as aspas, eu amarrei as duas palavras. Ao invés de encontrar trezentos e tantos mil resultados, eu encontrei sessenta e quatro mil. Estou dizendo que eu quero a água junto de tratamento. Agora eu tenho um pouco mais de segurança de te falar que esses documentos têm alguma relação com o tratamento de água. não, você pode fazer muito mais estratégias. Vou voltar aqui para a tela inicial. Me perguntaram sobre os operadores boleanos. Quem perguntou foi o Charles. O que eu vou fazer? Eu falei para vocês que os slides ficam disponíveis, né? Então, fiquem tranquilos, depois eu vou combinar com a Luísa como é que a gente vai fazer. Eu acho que ela vai disponibilizar para vocês. Mas, eu já vou mostrar aqui. Olha só, como eu comentei, este não é o foco do treinamento de hoje. Mas eu não acho legal eu te falar da ferramenta, mas não te dar algumas estratégias para que você possa, na hora que você estiver sozinho, fazer a sua pesquisa. Então, aqui tem algumas dicas que eu quero que vocês, quando receberem esse material, estudem, para que na hora da pesquisa, façam uma coisa mais objetiva, mais certeira, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu falo um pouquinho sobre os operadores boleanos. Eu não sei se tem alguém aqui que nunca ouviu falar, tem alguém que não conhece os operadores boleanos? O que eles são? São pequenas palavras que vão ou ampliar ou limitar os seus resultados de pesquisa. Pode ser, então, o E, que é o AND, o OR, o NOT, NEAR e o C. No caso da nossa plataforma, tanto faz você utilizar com letra mai, rússula e minúscula, ele vai ler da mesma forma. Vejam aqui nesses recordes que eu fiz. Eu estou falando que eu quero fazer uma pesquisa sobre plantas geneticamente modificadas. E aí eu sei que na literatura eu consigo encontrar esse nome por extenso, mas que eu também encontro abreviado. Então, eu deixei assim, GM plants, entre aspas, porque eu quero as palavras juntas, OR, genetically modified plant. Então, eu estou falando que tanto faz eu encontrar assim ou assim, eu vou recuperar o que eu preciso na minha busca. Eu deixei tudo na mesma linha. E eu também posso, se eu me sentir mais confortável, adicionar uma linha. Igual eu fiz aquela hora que eu estava te mostrando que dá para você fazer a pesquisa pelo nome da revista, aí você adiciona um ano. A mesma situação, só que eu deixei tudo tópico. E aí eu falei que eu quero GM plants, escolhi o operador OR aqui no canto, na caixa e depois escrevi por extenso. Então, as duas situações vão recuperar a mesma coisa. Você também pode usar os operadores na pesquisa avançada, isso vai ficar a seu critério. Então, eu deixei aqui, a Vanessa comentou que o NIR e o SAME ela não conhecia. Então, Vanessa, você vai ter esse material para que você possa estudar. eu explico um pouquinho sobre cada um deles. O NIR ele é assim, o NIR barra X. Então, o que eu estou falando aqui? Que eu quero encontrar um número máximo de palavras entre os termos de interesse. Esse X ele vai ser um número que você vai determinar que pode variar de 1 até 15. Olha esse exemplo. Eu tenho os meus termos de interesse foi dengue e foi mosquito. Eu estou falando que com o NIR eu posso encontrar até 4 palavras entre dengue e entre mosquito. Então, eu estou dizendo aqui nos meus exemplos mosquito vetores O. Então, eu tenho duas palavras entre mosquito e dengue e aqui nesse próximo exemplo eu tenho três. É o indicador, o operador boleano de proximidade. E eu também tenho aqui o SEME que ele pode ser usado para endereço. Eu estou dizendo que São Paulo é o mesmo que SP. Isso também serve para nome de instituição, por exemplo. Aqui no caso do nome da instituição a gente tem aquele de organização consolidada que te ajuda muito mais. Então, depois dei uma estudada neste material. Fala um pouquinho dos símbolos de truncamento. Então, a gente já viu o último que foi das aspas. Esse também é muito interessante que é o asterisco. Então, ele vai me ajudar a variar ou o prefixo ou o sufixo ou o plural de uma palavra. No caso aqui, fio que é combustível, eu posso recuperar tanto o combustível sozinho quanto no plural ou biocombustível. É uma variação de prefixo. Eu também comento que é importante você pensar, gente, isso aqui acho que é uma das coisas mais importantes antes de você iniciar sua pesquisa. Nos possíveis sinônimos que expressam o assunto desejado. Então, às vezes tem mais de uma forma que este termo é encontrado, por exemplo, covid-19 or coronavírus. Tanto faz um ou outro. São sinônimos. Às vezes você encontra também um abreviado. Então, é possível você pensar os possíveis sinônimos e tomar cuidado com a tradução ao pé da letra, porque a gente já conversou que o idioma internacional da publicação científica é o inglês. Então, se eu vou fazer minha busca, eu tenho que saber o jeito certo que esse termo é encontrado. Às vezes é uma tradução simples, mas às vezes não. Toma cuidado com isso. Estou me perguntando que a Lorena se unia eles sempre são exclusivos da Web of Science. Não, Lorena, não são. São operadores que não são tão conhecidos, mas eles não são somente da Web of Science não. E aí aqui no final eu tenho alguns exemplos. Então, quando a gente olha primeiro momento para essa parte do lado direito aqui da tela até assusta. Só que se você já estudou esse material você vai ver que isso não é nada demais. Parece na verdade uma equação matemática. O que eu estou falando aqui? Começando por rin or allergy. Eu estou dizendo aqui do lado direito quais são as possíveis variações dessas palavras. Então, rinite, rinito conjuntivite, enfim. Tanto rinite ou alergia podem ser encontrados até quatro palavras no meio dela entre a palavra pólen. Então, eu deixei ou rinite ou alergia próximo de pólen. Estou falando que são eu estou falando de uma alergia de uma inflamação que te dá nas vias aéreas relacionada ao pólen. E tudo isso, todo esse termo aqui, quando eu uso o or, eu estou dizendo que significa a mesma coisa de hay fever, que é o nome de uma febre, de uma doença que te dá a partir desta alergia, de uma complicação. Coloquei entre aspas porque eu quero os termos amarrados. Certo, pessoal? Então, quando a gente estuda, isso se torna bem mais fácil. Não há descritores específicos na Web of Science, Felipe, porque ela é uma base multidisciplinar. Certo? Tem mais alguma pergunta até aqui? Eu vou deixar esse material, então, como eu falei, disponível para vocês, não precisem se preocupar. uma vez que você já deu uma isso, aí você está muito mais preparado para começar a sua pesquisa. Então, eu vou deixar aqui e vou dar um pesquisar. Recapitulando, os campos principais que eu posso pesquisar, a explicação da maioria deles a gente viu. Tem uma pergunta aqui, na busca da primeira página, não tem como selecionar título e resumo. Vou voltar aqui para você, Charles. olha só, você aperta aqui o campo tópico, tudo que você utilizar, utilizando o campo tópico, você já vai buscar justamente no título, resumo e palavras-chave. Então, se você usa o campo tópico, Charles, você já vai automaticamente pesquisar em título e resumo. Diferente, se você deixar aqui só título, ele vai encontrar as palavras que você digitar só no título, aí não vai buscar mais no resumo do documento, certo? Deu para entender essa questão? Você também pode utilizar a busca avançada, que não é o nosso foco de hoje, mas como é que eu, vou falar rapidinho dessa parte de busca avançada, como é que eu faço? Para fazer a busca avançada, para quem já está mais acostumado, você pode vir aqui ao lado direito, para dar uma olhada avançada nos rótulos do campo. Então, se eu quero fazer uma pesquisa por tópico, diferente lá daquela primeira parte, que parece até mais fácil, né? Eu seleciono o tópico, eu vou utilizar o rótulo do tópico, que é o TS, estou dizendo que o tópico é igual, aí eu coloco o meu termo de interesse. Aqui, quis colocar entre, opa, entre A. E aí, eu quero falar de o autor que eu quero achar, é um autor que eu já conheço, opa, eu coloco aqui, que escreve justamente sobre isso, literatura relacionada ao tratamento de água, e eu coloco o nome do autor por aqui. Então, você vai especificar pelo rótulo, usar os operadores boleanos para te ajudar a fazer a sua pesquisa, você pode restringir os resultados do idioma, e por tempo estipulado, lembrando que a assinatura da CAPES é de 45 até agora. O Ricardo está me pedindo depois um pouco sobre as outras subbases. Ricardo, você está querendo dizer essas subbases aqui? Fala para mim se é isso. ou você está querendo? É? Tá, então mais um pouquinho para vocês o que significa, tá bom? Me cobra mais para o final. Bom, seguindo então adiante, eu vou responder as perguntas todas que estavam até agora. a gente entender a pesquisar, vocês terão um material que vai te dar um suporte em relação a essas estratégias. E agora, o que eu posso fazer? Vocês sabem que a gente pode filtrar aqui pelo lado esquerdo, isso eu já falei, e também a classificação aqui em cima. Mas eu também posso, antes de, com certeza vocês já estão ansiosos para que eu clique nos títulos, para que eu veja o documento, antes disso, vocês também podem fazer algumas análises. Então, tem aqui, analisar resultados ao lado direito. Tem alguns comentários aqui, ó, o Charles está me falando, percebi que sempre vão incluir os keywords. É isso mesmo, viu, Charles? Não tem como ser, ah, entendi. É, não tem como deixar só o título e o abstract, ele sempre vai pegar as palavras-chave junto, é isso aí. A Glaucia comentou que a capacitação está ótima, obrigada. Não, você vai conseguir acompanhar depois, vai ficar disponível, tá, Glaucia? Vai ficar no YouTube no canal da universidade, no canal da biblioteca. Então, agora aqui, ao lado direito, o que é esse analisar resultados? Eu, particularmente, gosto muito dessa parte, eu vou clicar aqui em analisar resultados. no passo. Guilherme está perguntando se tem capacitações adicionais. Na semana que vem, Guilherme, a gente agendou para falar sobre JCR, que é a nossa plataforma para encontrar as revistas científicas mais influentes do mundo, entender o que é o fato de impacto, e também falar do EndNote. A gente já agendou para... Eu só vou conferir aqui na minha agenda quando que é. É no dia 20, no dia 25, também das 14h às 16h. Conforme for a necessidade, a gente vai agendando mais capacitações, tá? Então, retomando. Voltando aqui o foco. Tem muita gente, muitas perguntas, mas a gente já vai respondendo, senão eu vou acabar estourando o nosso tempo e daqui a pouco eu vou dar um intervalo para vocês, tá? Para dar uma respirada. Bom, voltando. Então, para que serve essa análise de resultados? Aqui, pessoal, eu estou vendo aqueles resultados que eu achei quando eu coloquei o meu tratamento de água entre aspas, que foram 64 mil, só que eu estou mostrando isso aqui para vocês de uma forma diferenciada. Eu estou mostrando em forma de tabela e em forma, ou, perdão, em forma de gráfico, essa primeira, em forma de tabela. Eu estou falando para você que dos 64 mil registros que eu achei sobre tratamento de água, eu estou vendo aqui por categoria, por área do conhecimento. Eu estou dizendo que desses 64 mil, 16 mil 205 são de engenharia ambiental. Eu tenho aqui também, ó, engenharia química. Eu tenho energia dos fluidos, mas eu estou vendo os top 10 resultados. Você pode alterar aqui, ó, para top 5 até 25. Ah, dá para ver só áreas do conhecimento? Não, você pode ver também, ó, por exemplo, título da ponte. Então, eu estou falando para você que a maioria desses documentos foram publicados na revista Water Research. O que mais eu posso filtrar? Eu posso filtrar por países e regiões. Ah, eu estou vendo aqui, então, que a maioria dos registros encontrados são de autores associados a instituições lá da China. Eu também tenho Espanha, Austrália, Índia. Ah, será que tem Brasil? O Brasil não apareceu aqui nos top 10, mas ele pode muito bem aparecer aqui para baixo. Vamos ver. Olha lá, aqui eu tenho a lista mais completa. Cadê o Brasil? então eu falei que dos 64 mil documentos eu tenho 1.846 que são de instituições associadas ao Brasil. E você pode pegar essa coluna toda, né, essa tabela toda, fazer download aqui no botão abaixo ou também fazer o download desta imagem. Você pode fazer o download da imagem mapa da árvore que é esses quadros que são esses quadros coloridos ou então, por exemplo, se eu quiser ver por ano aqui. também é bem legal que ele te dá a opção de ver em gráfico de baas. Então, em 2019 a gente vê que tem bastante documentos deste assunto. E isso não serve somente para você criar estes gráficos e a tabela, mas você também pode chegar aqui para que você filtre os seus resultados de uma forma mais legal. Olha só, eu quero ver só o de 2019, então eu clico em visualizar registros. Eu quero ver só as publicações aqui, cliquei em autores. Então, eu conheço um monte de chinês, né? Vai ser difícil eu conhecer algum deles, mas eu quero ver só a publicação do Wang X, tá? Selecionei o nome dele. E aí, eu venho em exibir selecionados os conhecimentos só uma observação, apareceu aqui essa nota. Tem também disso aí, né? A gente vê que tem mais de 60 mil. Ele não me mostrou todos os autores nessa tabela, nessa visualização ele só me mostrou os principais. Se você quiser ver todos, aí você tem que vir em todas as linhas de dados e fazer o download. Certo, pessoal? vai servir para você fazer as suas análises. Ah, eu quero selecionar aqui gráficos e tabelas, quero exportar, quero salvar, ou então para você filtrar clicando nas imagens ou selecionar aqui pela tabela. Tudo bem para você essa parte? Sim? Em relação aos certificados, eu vou conversar com a Luísa depois. A gente tem um controle de quem está aqui online e eu consigo passar para a biblioteca depois, quem ficou do começo ao fim, que às vezes a pessoa entra e sai, então eu consigo passar isso para ela e a biblioteca é o que vai determinar, mas eu não emito certificados para treinamentos online, tá pessoal? Por enquanto não. Vamos aqui para a página anterior, então pelo que eu vi no chat ficou tudo certo, o pessoal não teve nenhuma dúvida. Agora o que mais nos interessa eu fiquei interessado em ler algum desses documentos, eu vou colocar aqui por número de citação para a gente ver os mais citados. Olha só, eu achei esse número 1 que foi o documento deste 64 mil que teve mais citação, olha só, ele recebeu até agora 2.822 citações, poxa vida, se ele recebeu tanta citação ele pode ser importante para mim, eu quero dar uma olhada. O que eu vou fazer? Então você vai selecionar pelo título, seja qual for que você quiser analisar, quando você selecionar pelo título, ele vai te mostrar então os dados principais daquele documento. Vamos ver, deixa eu clicar aqui, acho que deu uma travada na internet, olha lá, clicando, aqui, acho que está carregando, acho que foi, então cliquei aqui no título do primeiro documento, que me chamou a atenção, e aí eu decidi o que? Dar uma olhada principais, então sempre que você clicar vai ter o título do documento aqui em cima, vai ter as informações dos autores, então neste caso foi o Legrini, foi o Oliveiros e foi o Brown, a gente tem três autores, a gente tem também aqui o nome da revista científica onde foi publicado este documento, para que você veja as informações, as palavras-chave, o resumo, ele também fica disponível nessa página, acontece que o resumo, ele só passou a ser uma obrigatoriedade a partir de 2013, por isso que neste aqui, ele é de 93, ele tem 27 anos, não tem, ok, por esse motivo, mas também aparece aqui, Ricardo, tem sim essa opção, eu já vou falar sobre isso, tá bom? Depois eu tenho as informações sobre o autor, de onde eles são, o nome da editora da revista, as informações principais, aqui ao lado, como vocês podem ver, a gente tem aquela rede de citações ao lado direito, essa caixa aqui, o que que é esta caixa? Lembra que eu falei que os assuntos de um mesmo assunto, eles não são imutáveis, então sempre tem um autor que vai citar um artigo, e aquele autor, no caso aqui, o Legrini, que escreveu, ele também tem que deixar a sua referência disponível, então aqui, em 215, é a bibliografia, são os documentos que o Legrini, o Oliveiros e o Brown leram e citaram antes da publicação deste documento aqui, desse photochemical process, e aí a partir disso, desde 93 até hoje, eles receberam 2.822 citações, ambos estão em azul, por quê? Se eu quero ver quais são as referências, eu posso clicar e ele vai me mostrar, vejam, as referências desses autores para escrever foram esses documentos aqui, ó, número 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, quando está azul assim, é porque esse documento também está na Web of Science, aqui a maioria, aí você consegue ler, quando está assim, título não disponível, é porque o documento não está na base, mas neste caso, a gente vê que a maioria estava, então tanto aquelas referências que o autor consultou e as citações que ele recebeu ficam aqui do lado direito, e aí finalmente, se você quer ler este documento, quer ter acesso àquilo que foi escrito, se este documento estiver disponível, você tem duas possibilidades, então a possibilidade tradicional é assim, sempre acima do título, vocês vão ver que texto integral, procurar texto, estão vendo aqui em cima, vocês clicam aqui, por exemplo, se eu clicar neste do meio, do Google or Scholar, cliquei aqui, abriu uma outra aba, aí eu achei de novo, pelo título dele, tem um PDF aqui no cantinho, vou clicar no PDF, espera um pouquinho, e ele vai carregar o documento para mim, depende do tamanho dele, ele vai demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, então, depende da sua internet, espera ele carregar, carregou, então, aí tem o documento total para você dar a sua estudada, poder ler, ter acesso a isso, este é o primeiro caminho, que é o caminho tradicional, mas também existe um outro caminho, que é o caminho novo, o caminho do Coperno, vejam, enquanto nós estávamos lendo as informações desta página, apareceu esse botão verde aqui, via o PDF, quem aí já ouviu falar no Coperno? Contem aqui pelo chat enquanto eu vou aqui nos lados, já, Daiane, você é de biblioteca, não é? Que é? A biblioteca geralmente já há assim de Ibirama, quem é da biblioteca sempre conhece, a Amanda já tentou, mas não conseguiu, Amanda, presta atenção aqui, acho que eu consigo te ajudar, então, o que é este Coperno? Vocês viram que enquanto a gente conversava, já apareceu aquele botão verde, por quê? Porque eu instalei, opa, tem alguém que ligou o microfone e acabou de tossir, vou manter o pessoal o microfone desligado, pronto, só para não dar ruído para os colegas, então, eu falei para vocês que o Coperno, ele foi instalado no meu computador, na verdade, foi instalado no meu navegador, então, olha aqui, economize tempo acessando os PDFs de texto completo com o plugin gratuito do Coperno, você pode instalar no Google Chrome, no Firefox ou no Opera, e aí você vai poder criar o seu próprio repositório de documentos, porque tudo que ele encontrar para você, se você desejar, ele também pode salvar, e aí não vai salvar na máquina, vai salvar na nuvem do Coperno, então, ele não vai só botar, vai também armazenar, o Coperno, ele funciona na Web of Science, é claro, ela é propriedade da Clarivate, mas ele também funciona em outras plataformas, como, por exemplo, o Google Acadêmico, o PubMed, e outras 20 mil plataformas de pesquisa, hoje ele já é utilizado por mais de 650 mil pessoas, pesquisadores, como nós, bibliotecários, estudantes, com o intuito de acelerar as pesquisas, então, essa figura aqui em vermelho e verde descreve bem a situação, você continua tendo aquele caminho tradicional, que você tem que fazer mais cliques, mas também, se você quiser, você pode instalar o Coperno. Eu deixei aqui para frente, nesses slides, o que está vendo que tem todo um passo a passo para vocês? Olha lá, atalho do Coperno para a leitura do texto completo. Então, aqui para frente, a gente coloca como é que instala. Eu explico de onde vem esses textos que o Coperno encontra, a gente explica que tudo isso é feito de uma forma legalizada, porque infelizmente tem plataformas ilegais para encontrar textos que infringem os direitos operais. Então, aqui a gente explica onde vem os textos do Coperno. Mais de frente, a gente te explica como que você instala. Então, vejam que lá na tela superior tem um botão chamado Coperno. Eu já vou mostrar para vocês a gente clica no Coperno, habilita o plugin no navegador, depois envia os dados pessoais e os dados da sua instituição. Faz o seu cadastro. É um cadastro totalmente gratuito. Quando você fizer, você vai criar o seu login e senha e eu, inclusive, aconselho, desculpa, preciso beber uma água aqui. Eu aconselho que seja o mesmo login e senha da Web of Science, só para facilitar a sua vida, não ficar com um monte de login e senha. Depois que você instalar e colocar os seus dados, aparece esse botãozinho verde lá no seu navegador, que é o ícone do Coperno, só para confirmar que a instalação continua com sucesso. a Lorena está me perguntando aqui no chat. O Coperno tem a mesma função que o Mendeley e o EndNote? Às vezes, não consigo capturar PDFs de algumas bases como o Mendeley. Não, Lorena, são coisas diferentes, totalmente diferentes. O EndNote e o Mendeley são gerenciadores da sua bibliografia, que é o nosso assunto da aula do dia 20. O que você vai fazer? Eu vou te ensinar a utilizar o EndNote. Ele vai formatar a bibliografia do seu trabalho. Então, você chegou lá no Word, vai escrever o seu texto e precisa citar os autores. O EndNote te ajuda a fazer isso de forma automática. O Coperno, não. O Coperno, ele vai te ajudar a encontrar o texto completo e também vai armazenar aquilo que você achar. É diferente. Tá? Aqui, então, a gente explica para vocês como é que funciona quando você instala e as funções mais importantes de quando ele encontra o texto. Vou ver a tela inicial. Então, agora, eu vou clicar em View PDF. um minutinho, pessoal. Tá um PDF um pouco grande. Deixa eu só ali carregar. Inclusive, me desculpem que eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu moro em prédio e tem algum vizinho que começou a ligar. Acho que uma fura... Me perdoem, não tem como eu controlar esse tipo de coisa. Deu um barulho aqui enorme, mas eu acho que... Ó, então, abriu o PDF, tá? O que eu vou fazer quando eu encontrar o PDF? Claro, você pode fazer a leitura dele. Vejam que apareceu aqui, ó, que já está salvo no meu armário. Esse armário, que ele fala, esse locker, é justamente a nuvem. Então, isso vai ficar armazenado para mim para quando eu quiser utilizar. se você desejar, você pode fazer o download do PDF, que fica aqui nesse primeiro botão, ou então, você pode compartilhar, exportar as referências. Aqui, eu acho que quem foi que me perguntou? Acho que foi a Lorena. Aqui, ó, Lorena, quando você exportar as referências, você vai salvar os dados do título do documento, do autor, e aí você pode fazer a formatação no EndNote. Mas aqui, ele não vai formatar nada, tá? Como é que eu chego neste ponto, Mônica? Então, para você poder utilizar o Coperno, eu vou voltar aqui para a tela, ó. Eu vou clicar no Coperno aqui em cima, esse botão aqui preto, ele vai abrir uma nova aba com o site. O primeiro passo que você vai fazer é adicionar ao navegador. Então, eu vou clicar aqui, adicione ao Chrome. se você tivesse no Firefox, adicione ao Firefox, tá? Vai depender do navegador. Então, adicionar ao Chrome. Amanda, eu vi a sua pergunta, a gente precisa entender, eu preciso entender mais a fundo o que você está fazendo, mas presta atenção aqui, e qualquer coisa a gente se fala por e-mail, tá? Para eu entender mais o que aconteceu com o seu caso. Vamos lá, então, no meu caso, apareceu para eu remover, porque eu já instalei, certo? Vejam aqui em cima, tem esse botãozinho verde, o meu já está instalado. Aqui embaixo, ele fala um pouquinho sobre o Coperno, tudo aquilo que eu já falei para vocês, ele funciona com várias plataformas, o acesso é gratuito, e assim por diante. Depois, Letícia, a capacitação está 20 do 5, não? O mês de julho ainda está longe. 20 do 5, a capacitação do EndNote. Isso aí, obrigada. Então, voltando, depois que você adicionou ao seu navegador, qual que é o seu próximo passo? Você vai, lá no site mesmo do Coperno, e vai criar a sua conta. Como eu já criei, apareceu aqui, ó, meu locker, porque eu já estou logada. Quando você fizer o seu login, não precisa ficar saindo. Ele já deixa aqui automático. E quando você clicar meu locker, tudo que você abriu fica salvo por aqui. Então, vejam, eu posso mostrar para você pelo título da revista, eu estou te mostrando que eu tenho dois documentos que são dessa revista aqui. Eu tenho um documento da ciência da informação. Posso mostrar para vocês recente, então, o que eu salvei por último. Esses dias eu estava lendo sobre bibliometria. Então, ele deixou salvo por aqui. Um outro sobre bibliometria. Depois, eu estava lendo aqui sobre COVID, pessoas que têm diabetes, e assim por diante. Então, eu fui salvando automaticamente. Se você não quiser mais alguma coisa, não quero mais esse, eu aperto nesse X, e aí ele remove e manda para a sua lixeira. Então, uma vez que você abriu através desta barrinha, e você conseguiu ver o símbolo verde, você conseguiu instalar o plugin do Copé. qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dificuldade, como eu falei, tem o passo a passo aqui nos slides, ou se não, escreve para mim. Legal, pessoal? Bom, vou voltar aqui para a página de pesquisa. Eu tinha uma pergunta que agora já ficou lá para cima, acho que foi do Ricardo, de fazer o download do conteúdo. Olha só, quando eu cheguei aqui nessa página inicial, além de você clicar no título, explorar tudo que eu já expliquei até agora, vou clicar aqui, esse selecionar página. Você pode selecionar essa página toda, ou então os itens que você deseja ver, e também exportar. Então, quais são as opções que você tem? você pode mandar essas referências, lembrando que aqui, Ricardo, você não está mandando o documento PDF, você está mandando as informações referenciais dos documentos, tá? Então, aqui eu posso exportar para o EndNote Desktop, ou Online, que é o nosso assunto do dia 20, esse aqui, outros formatos de arquivo, caso você queira colocar em algum outro tipo de software para criar suas análises, por exemplo, você pode também imprimir, mandar por e-mail, e salvar até separados por tabulação. Então, também dá para você fazer esse tipo de coisa e selecionar aqui o formato de arquivo para Windows ou para Mac. Ok? Deixa eu ver. Para baixar o arquivo Full Text, aí você tem que clicar no que você tem interesse, tá bom? Esse é assim, por exemplo, o número 6, aí você clica e utiliza as funções para texto. o Gabriel, exportar outros formatos de arquivo só dá de 1 até 500? Isso, isso aí. Então, você pode exportar para outros formatos de arquivo até 500. E aí, você vai escolher o formato que você quer. Se for separado por tabulação e você quiser aqui também, ó. Fecha de caro. Aí, ele vai até 5 mil. Feito isso, pessoal, entendendo essas funcionalidades básicas, eu acredito que com um pouquinho de treino, você já precisa começar, então, a explorar a plataforma porque é aí que vai começar a aparecer aos questionamentos, às dúvidas. Isso mesmo, Gabriel, se for título, resumo, palavra-chave, tem que ser de 500 em 500, tá bom? Claro que muitas outras, outros questionamentos acabam aparecendo no meio do caminho, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que tem este campo de ajuda, ajuda da Web of Science. Ai, desculpa. está muito alto aí? Olá, cheguei aqui na ajuda da Web of Science. Essa ajuda, ela está toda em português, então, vocês podem clicar também, essa é uma dica muito boa, aqui em cima está aparecendo índice. Ai, obrigada, gente, desculpa, é algum vizinho aqui fazendo barulho. bom, eu cheguei aqui, ó, nessa parte de índice. Então, eu tenho de A até Z, na verdade, não foi até Z, foi até Y. Várias possibilidades que vocês podem estar com dúvidas, então, naquele caso, por exemplo, do operador boleano, lembra? Ele está aqui, ó, na letra B, operador boleano, aí eu clico e ele mostra para a gente aqui o que que significa, como é que eu utilizo e tudo em português, tá? Então, essa parte de índice, eu recomendo que vocês cliquem. Recapitulando, está em ajuda, ajuda do Web of Science. Agora, eu vou mostrar para vocês, para a gente já caminhar para o nosso último assunto, encerrar o treinamento. Eu até me confundi, eu achei que ia ser todo, todas as ferramentas nesse dia, por isso que eu falei que tinha intervalo, mas esse não tem, tá, pessoal? A gente já vai direto, já estou terminando. Bom, eu falei para vocês que uma vez que eu aprendi a mexer na coleção principal, se eu mudar aqui a base, vou mudar para Derwent Innovation Index, este daqui. Ele vai recarregar a página, só que as funcionalidades, elas são as mesmas. Então, vamos entender essa base aqui, para que a gente possa fazer algumas simulações. Vou voltar aqui para os slides. Deixa eu chegar aqui. Pronto, então, esse é o slide que fala um pouquinho sobre a Derwent Innovation Index. que já ouviu falar nessa plataforma, nessa base de busca. Aqui pelo chat, o Mônica não conhece. Deixa eu ver. o Felipe não conhece. O que é isso aqui, então, pessoal? Neste caso aqui, é um assunto um pouquinho mais específico. Quem não é dessa área, é legal que acaba conhecendo. Então, o que é isso? Derwent Innovation Index é uma ferramenta de busca que é considerada a ferramenta mais abrangente na cobertura e análise de patentes globais. Então, a gente vai encontrar informações de patentes desde 1963. O que é que tem lá? Qual que é o conteúdo? Então, aqui neste caso, diferente de você fazer uma busca para encontrar documentos, artigos, textos, assim, relacionados a artigos de revista, você vai encontrar documentos de patentes. Pessoal, tem mais de 82 milhões, pensa, 82 milhões de documentos de patentes. Quando pensa que não está acontecendo nada no mundo, que ninguém está inovando, ano passado foram adicionados 6 milhões de documentos novos de patentes no último ano. O que é uma patente, Mônica? Patente, pessoal, em palavras mais simples, é como se fosse um documento de propriedade. Ele vai te dar o direito de comercializar alguma invenção, alguma coisa, e vai garantir a proteção daquela invenção. Então, assim, imagina que você tem um imóvel, você tem a escritura daquele imóvel, é como se fosse a patente. É um documento de propriedade. Na definição teórica, uma patente, ela é uma concessão pública, é uma concessão, uma permissão conferida pelo Estado, que permite ao titular, ao dono, proibir a terceiros a exploração comercial da sua invenção. Ou seja, a patente é um direito exclusivo sobre uma invenção. E quando você pesquisa na Debit Innovation Index, você vai encontrar patentes da área de química, da área de engenharia, e da área de eletroeletrônica e de suas sub-áreas. Existem as sub-áreas em cada uma delas. Você, quando faz a pesquisa, você encontra documentos ao redor de 59 escritórios e emissores de patentes pelo mundo. Então, você não vai buscar só, por exemplo, no escritório brasileiro, que é o INPE. Não, você vai encontrar informação de patente ao redor do mundo. Então, vamos supor que você está fazendo uma busca sobre inteligência artificial e aí você encontrou uma invenção relacionada de uma invenção, deixa eu ver, lá das aradas. Só que você não lê árabe. Acontece que, por que a gente fala que é uma das ferramentas mais abrangentes nesse sentido? Porque ele vai pegar o conteúdo e as informações chave dessa patente, mesmo que ela seja das arábias, e vai escrever em inglês, vai reescrever em inglês, para que você tenha acesso independente de onde vem essa patente. Ah, Mônica, o que são essas informações chave? Ele vai te falar, claro, o nome daquela invenção, o nome do inventor e do depositante, já vou explicar o que é o depositante, ele vai te falar o número dessa patente, para que que serve ela, qual que é a novidade que ela traz para o mercado, então mesmo que ela seja da China, essas informações chave estão reescritas em inglês. Você também tem acesso ao documento da patente, documento original, mas as informações chave, que é aquilo que você precisa, já estão na nossa base. E essa base, ela é atualizada semanalmente, diferente da coleção principal. A coleção principal, ela atualiza de segunda a sexta. Essa daqui atualiza por semana, mas em ambas as bases, você pode criar, então, alertas, para saber se chegou algum conteúdo novo e também salvar as suas pesquisas. A gente já vai ver como é que faz isso. Então, eu vou parar um pouquinho essa apresentação, a gente vai voltar lá na plataforma. Cheguei aqui, já alterei o nome da base, eu vou digitar aqui um termo simples de pesquisa, vou colocar aquele inteligência artificial, só para ver o que ele encontra. eu quero patentes que falem inteligência artificial, mas eu vou adicionar uma linha, porque eu quero de uma empresa em específico. Então, vamos entender um pouquinho destes campos aqui. Assim como aquela primeira parte que a gente aprendeu da coleção principal, vocês também têm aqui na Derwent esse botão de dicas de pesquisa. da Derwent Innovations Index, e aí ele vai te mostrar aqui os campos e para que serve cada um deles, para que você possa ver isso um pouco mais no detalhe. Então, voltando para cá, vamos trabalhar com esses primeiros aqui, para que serve. então tudo que você digitar no campo tópico, que é aquele primeiro, mais conhecido, ele será buscado ou no título da patente, o nome dela, ou então na novidade, é como se fosse um resumo, novidade, que eles costumam chamar resumo da patente, para que serve. Você também tem aqui o título, que é aquela mesma situação, que aqui você vai encontrar somente aquelas palavras no título da patente, encontrei o título de uma patente no site do IP, eu quero ver se está aqui, para eu fazer as minhas análises. Então, você vai copiar e colar o nome, utilizando esse campo título. Você também tem aqui, inventor. O que é esse inventor? O nome já fala, o nome da pessoa que desenvolveu aquela ideia, e que pode ser ou não diferente do depositante. então, vamos para um exemplo, vamos supor que o Tiago Souza trabalhe na da alquímica, e ele desenvolveu um reagente lá na da alquímica, um reagente X. Ele é o inventor, só que acontece que quem vai dar entrada no processo de obtenção da patente, fazer o pagamento das devidas taxas, vai ser de fato o dono juridicamente desta invenção é a da alquímica, então o Tiago vai ser o inventor e a da alquímica vai ser o depositante. Pode ser também uma situação de universidade, tá? Porque o nome do estudante que foi o inventor daquela ideia e o depositante vai ser o nome de uma universidade, também pode acontecer. E às vezes também existe o caso de o próprio inventor ser também o depositante. No geral, o inventor é uma pessoa física e depositante jurídica, mas nada impede da pessoa física também ser o próprio depositante. E você também pode fazer uma busca por número da patente. Deixa eu apagar aqui, olha só, quando eu coloquei número da patente, apareceu aqui um exemplo, né, EP, e uns números, OR e US. Como é que eu faço uma leitura de nome da patente, de número da patente? Ela sempre vai começar por uma letra, então EP significa o território da Europa, US dos Estados Unidos. BR significa território do Brasil. O que que quer dizer isso? Essa primeira sigla, ela vai designar o território onde aquela invenção não tem permissão de comercialização. Então, se você encontrar uma patente que começa com BR, não quer dizer obrigatoriamente que a pessoa que inventou é um brasileiro, e sim que aquela invenção pode ser comercializada aqui, a permissão é no Brasil. Então, vamos para um exemplo, um motor de veículo da Volkswagen. A Volkswagen, a gente sabe que é lá da Alemanha. Então, um alemão desenvolveu um motor específico para o Brasil que emite menos poluentes. Só que quando foi dada a entrada na obtenção dessa patente, ela começou com BR, porque vai ser comercializado aqui, independente de ter sido inventado por um alemão. então essa leitura do número da patente é importante que fique claro para vocês. Existem alguns outros tipos de campos aqui para baixo que são específicos de áreas do conhecimento, como por exemplo, a gente tem aqui esse código de classe. Código de classe são códigos específicos para as sessões, para as áreas do conhecimento. Então, eu falei para vocês que eu tinha invenções da área de química, engenharia e eletroeletrônica. Acontece que se eu quiser colocar aqui um código de classe, até aparece para eu selecionar da lista. Eu vou então encontrar invenções não por uma palavra-chave, mas selecionando aqui da lista. Eu vou dizer que eu quero encontrar invenções que sejam, vamos supor, dessa área de engenharia, eu vou apertar esse mais, engenharia aqui, geral. E aí, eu vou encontrar invenções que falam da área de engenharia, mas com foco em invenções para agricultura. Esse primeiro aqui, ó. E aí, eu vou escolher um dos códigos de classe para eu limitar a minha pesquisa só invenções que estejam relacionadas à agricultura e a esse código P14, que é o código de Animal Care. E aí, eu adiciono esse código aqui para baixo e dou um ok. Ele vai fazer pesquisas somente relacionadas a esse código de classe que eu escolhi. Esses códigos é mais para quem já tem uma certa familiaridade com esse tipo de assunto. então você pode pesquisar por código também. Eu dei um pesquisar aqui só para mostrar para vocês que no momento que eu encontro os meus resultados, eles são parecidíssimos com aquela situação quando eu encontrava os artigos. Então vocês podem filtrar aqui, ó, por atendimento, invenções por nome do depositante que é a empresa código do depositante é a mesma coisa que nome só que aqui, ó, o nome foi escrito em forma de sigla por nome de inventor também ou por códigos de classe que é o que a gente comentou agora há pouco depende da área e aí você vai classificar os resultados por data ou por exemplo por número de situações então essas patentes aqui relacionadas a agricultura e animal care eu tenho que essa primeira ela já quase duas mil vezes então patente bem popular e é interessante eu saber que eu posso fazer uma associação desse conteúdo aqui com a coleção principal eu posso pegar por exemplo o nome desse inventor e procurar o nome dele lá na base de artigos para ver quais artigos esse inventor já publicou muitas vezes são interesses são associados são assuntos relacionados que podem enriquecer a sua pesquisa e aí eu cliquei aqui no título do documento eu tenho o título dele seguido pelo número da patente este caso aqui tem vários porque é uma patente que foi se transformando atualizando e ampliando a sua comercialização em territórios diferentes a gente vê aí que tem vários realmente Letícia essa base de patentes ela é bem interessante especialmente para quem conhece e é dessas áreas né olha aqui a gente também tem o nome do inventor para vocês dá para você clicar no nome dele e encontrar mais invenções relacionadas a eles também fazer a busca pelo nome dele na base de patentes a gente tem aqui também o nome do depositante que eu falei que é o nome da empresa e o número primário essa patente ela entrou na base em 93 já um pouquinho mais antiga então sempre segue o número primário aqui pelo número o ano perdão o ano que ela entrou na plataforma e o número de identificação dela a gente tem aqui a relação das citações que essa patente recebeu e aqui aquelas informações chave que eu falei que independente de onde ela venha é repassado para o inglês esse resumo a novidade para que eu entenda do que se trata aqui veja que essa patente foi categorizada em mais de um código eu tinha pesquisado mas existem alguns outros por aqui é como se fosse a área do conhecimento e aqui são os detalhes dela é primordial para você mas é interessante saber por exemplo deixa eu pegar um exemplo legal aqui olha só aqui nessa tabelinha aqui a gente vê esse número aqui WOS 06185 todo esse processo aqui de inscrição dessa patente começou em 28 de agosto de 91 tá se eu pegar esse mesmo número e subir nesses detalhes da patente eu vou ver que ainda que a inscrição prioritária tenha sido em 91 ela foi publicada em 2000 em 2000 não em 93 então demorou dois anos para essa patente ir a público então aqui eu tenho todo o detalhe desde quando ela começou até quando ela foi publicada e aqui mais para baixo eu tenho os detalhes das nações designadas então eu falei que foi uma patente que foi se atualizando ampliando seu campo de comercialização então a gente tem aqui muitos números e essas nações designadas se tratam dos territórios onde é permitido a comercialização desta invenção essas siglas esses detalhes para vocês saberem de onde é parte de ajuda aqui em cima é só vocês pesquisarem por nações designadas e aqui em cima ao lado dos respectivos números de patente você tem o documento original cliquei deixa só ele carregar esse aqui é o artigo antigo que a gente tinha achado deixa ele carregar olha lá vai abrir aqui o documento original da patente ainda que as informações chave estejam já descritas nesta página se você desejar você tem a possibilidade de encontrar o documento original da patente e fazer a leitura então pessoal esse foi um pouquinho sobre a Derwent Innovation Index a parte de ajuda que sempre está aqui no campo superior está também em português para que vocês possam tirar as dúvidas e procurar aqui também em forma de índio de cima eu vou para vocês e agora para fechar o nosso treinamento o último assunto voltando aqui os resultados de pesquisa isso que eu vou falar ele é a mesma situação tanto para quando você encontrar ativos tá ou para as patentes então como eu falei as bases elas se atualizam para que você saiba disso de uma forma automática você vai clicar neste botão aqui ó criar um alerta vou colocar aqui exemplo exemplo 10 criar alerta fechar com tudo que você salvou ou criou em forma de alerta fica aqui ó pesquisas e alerta salvos todas as vezes que você precisar consultar refazer as suas pesquisas isso fica salvo aqui alguma coisa vão te mandar por e-mail então vejam só nessa página aqui a que a gente criou agora exemplo 10 é um alerta que está ativo ó se eu aperto aqui em mais informações ele vai me mandar neste e-mail aqui se chegar alguma coisa nova relacionada à pesquisa que eu fiz ele pode me mandar no caso da derent ele atualiza toda semana então a cada atualização ou seja uma vez por semana ou a cada quatro atualizações ou seja uma vez por mês mais ou menos aqui eu tenho outros exemplos deixa eu pegar um diferente ó esse aqui de inteligência artificial ele está inativo se eu quiser eu posso colocar para ativo e aí ele vai continuar mandando os alertas para mim conforme eu peço seja por dia no caso dos artigos como esse por exemplo que foi da web of science ele pode me mandar por dia por semana ou por mês ou então no caso da derent a cada atualização ou a cada quatro atualizações isso tudo fica salvo por aqui até que você decida um dia excluir aí você remove o alerta aqui no canto superior direito bom pessoal espero que vocês tenham gostado na nossa próxima capacitação deixa eu colocar aqui para vocês verem nós vamos falar um pouquinho sobre o JCR o EndNote online esse material será disponibilizado para vocês aqui no final deixa eu já colocar para vocês verem eu deixei também essa questão de ajuda então vocês podem ir no nosso portal de treinamentos um portal de vídeos e também tem aqui o meu contato eu e a Débora dividimos os treinamentos para o Brasil e como vocês sabem eu sou a responsável pelos treinamentos em Santa Catarina então meu e-mail está por aqui eu agradeço muito a participação de vocês deixo aí uma mensagem que eu gosto demais essa frase do Albert Einstein que fala que fazendo a mesma coisa dia após dia não há de se esperar resultados diferentes então que vocês possam mudar um pouco o foco daquilo que vocês fazem todo dia aproveitar dessa série de treinamentos que a Udesc preparou para vocês e evoluir cada dia mais mais alguma pergunta tem mais alguma dúvida mais uma vez esse barulho chato que às vezes está vindo aqui da furadeira do vizinho obrigada fico feliz vocês gostaram bastante muito obrigada pessoal eu passo então a palavra para a Luísa se ela quiser encerrar mais alguma informação eu vou mandar para ela todo o material até semana que vem passo a palavra para a Luísa muito obrigada pela participação de todos obrigada Mônica pela apresentação que foi bem dinâmica acho que foi bem esclarecedora acho que o pessoal gostou bastante agradeço também a participação de todos vocês a gente contou com quase 70 pessoas participando lembrando então que semana que vem a gente vai ter outra capacitação da Mônica a gente ainda não divulgou vamos divulgar amanhã nas nossas redes sociais e a gravação então vai ficar disponível no canal do YouTube junto com os slides e a gravação